Em Aparecida, duas lojas de utilidades e uma de pesca estavam abertas, mas não poderiam, segundo o decreto da Prefeitura e do Estado. A Guarda Civil informou que o período de conscientização está acabando e quem insistir em funcionar sem permissão durante a quarentena vai ser multado. Nós estamos aqui em Aparecida de Goiânia, no gabinete de gestão integrada, onde tem a Polícia Militar, a Guarda Civil, a Polícia Civil, tem a SEMA, os órgãos fiscalizadores e ontem foi deflagrada uma operação na qual a gente teve o papel de conscientizar o comerciante. Agora, hoje já é tolerância zero. No restante da Avenida Igualdade, uma das vias comerciais de mais movimento na cidade, só farmácias e supermercados abertos. Mesmo assim, quem foi abastecer a dispensa tentou não demorar muito. Só o máximo mesmo, que tem que fazer mesmo, outra coisa é em casa. Rapidão, e voltar foi recomendo para entrega. Fui nas coisas que eu preciso, rapidão, também fico longe das pessoas, nem converso. Com o comércio de rua fechado, os supermercados acabaram ficando ainda mais cheios. E durante esse período de quarentena, essa rede acabou adotando um esquema especial para atender o público acima de 60 anos. Estaremos abertos de 7 às 8 com atendimento exclusivo para a classe de idosos acima de 60 anos. É a classe que hoje é mais afetada por esse vírus, por essa epidemia mundial. E a rede achou que isso é necessário para o momento, para ter um cuidado maior com essa classe. Ah, é muito interessante. Tem horários exclusivos para os idosos. Seria bem mais espaçoso para nós, né? Para tentar diminuir a contaminação por causa do coronavírus, as mãos dos clientes e os carrinhos estão sendo desinfetados logo na entrada do mercado. O ideal é procurar comércios que estejam com esse cuidado. E mesmo assim, só sair de casa se for mesmo necessário. Meu menino nem queria que eu viesse para o mercado, vinha escondida.